Não há porque eu te citei agora pouco, porque eu era candidata da direita lá atrás e o candidato que hoje se coloca como da direita, que é o ex-prefeito, Lésbio Bonfim, não me apoiou, apoiou a senadora Rosiana. Então o que nos une hoje não é ideologia, o que nos une hoje é ir para frente dos problemas do nosso Estado, buscando o apoio do Senado, da Câmara, da Presidência da República. E o senador, o Everton Rocha, já demonstrou que ele não é contra o nosso presidente. É tanto que votou há poucos dias na questão da defesa dos nossos pastores, que quiseram nacionalizar um fato que não tinha nada a ver. E aqui eu quero agradecer em nome de todos os evangélicos ao senador Everton, porque teve uma postura de decência em defesa dos nossos evangélicos.